Tá, mas a gente vai ver eles antes? Como assim? Um filme do Quarteto Fantástico foi anunciado pra 2024 e Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já disse que não vai ser um filme de origem. Mas isso levanta a possibilidade de que nós vamos poder ver o Quarteto Fantástico no UCM, universo cinematográfico da Marvel, antes mesmo deles aparecerem no filme deles. Homem-Formiga e Avespa Quanto Mania, por exemplo, vai passar um bom tempo no Reino Quântico. Essa seria uma boa oportunidade pra justificarem a presença, a origem ou a introdução do Quarteto Fantástico no UCM. Fora que o Kang, que vai ser o grande vilão dessa saga do multiverso, tem uma conexão bem íntima com o Quarteto Fantástico, especificamente com o Reed Richard, Senhor Fantástico. Mas outro filme que pode introduzir o Quarteto antes é As Marvels. Isso porque o Quarteto Fantástico também é conhecido por passar muito tempo viajando o espaço, assim como a Capitã Marvel. As Marvels vai reunir a Carol Danvers, a Kamala Khan e a Monica Rambeau. E se o Quarteto Fantástico fosse apresentado nesse filme, seria a oportunidade perfeita pra responderem quem é o engenheiro aeroespacial que mencionaram na série Wandavision. E muitos ainda acreditam ser uma referência ao Senhor Fantástico. Pode ser que a Monica Rambeau já conheça ele. E aí a gente se pergunta.